Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso programa Mente Aberta, um programa hoje muito especial, pois vamos tratar de um assunto que não é um assunto muito comentado. Vamos falar com a psicóloga Tatiana Bacelar sobre o trabalho de psicologia junto a pessoas que têm deficiência auditiva. O programa vai estar muito bom, tenho certeza, então não sai daí, porque o Mente Aberta já começou. Eu tenho o prazer de receber a psicóloga e também intérprete de livros Tatiana. Tatiana, seja muito bem-vinda, querida. Obrigado, viu? Obrigada a você, Cássio, pela oportunidade. Tatiana, quando eu, conversando, inclusive, com o Rodrigo, o pastor Rodrigo, que é o seu marido, e ele falou assim, o pastor Cássio, sabia que a Tatiana trabalha com as duas áreas? Eu falei, não acredito, porque eu conheci você na faculdade, né? Foi, foi isso mesmo. Há alguns anos, não precisa dizer muito tempo. Diz lá, o que são seus anos, vão descobrir. Mas eu lembro que você, ou melhor, eu entendo que essas duas áreas são áreas que eu, particularmente, nunca tinha pensado nessa interação da psicologia com a questão de libras, né? De onde você tirou isso de usar a linguagem de sinais no trabalho de psicologia? Olha, então, desde a faculdade, né, isso já começou a aflorar, quando um trabalho interdisciplinar, entre neuropsicologia e a psicologia do desenvolvimento, a professora disse, olha, vocês precisam criar um brinquedo com uma teoria para pessoas que têm alguma deficiência. E como eu já era intérprete de libras, eu sou intérprete de libras há 18 anos... Ah, bom que você já está respondendo a pergunta que eu ia fazer. O que aconteceu primeiro na sua vida, se é psicologia ou libras? 18 anos? 18 anos. Você era criança, né, minha filha? É, eu tinha 17, 18, e aí, então, nós criamos um brinquedo para crianças surdas, na língua deles, para ajudar a estimular. Apresentamos em escola para surdos, aqui em Belo Horizonte. Conta um pouquinho, como é que era o brinquedo? É tipo imaginação. Sim. Só que todo na língua de sinais, então, as tarefas, não está escrito em português, são imagens, recortes de jornal, porque é um brinquedo que estimula também essa área que a criança possa, ela mesma, fabricar o seu brinquedo. Então, é um jogo de tabuleiro, e tem uma parte na comunicação da Libras que a gente chama de classificador, que a gente usa o corpo para expressar algo que não tenha um sinal. Então, a gente imita aquilo, né? A gente dá vida com o corpo, com as expressões faciais, e isso, para o surdo, é muito vivo, comunica muito mais do que, às vezes, um sinal. Por exemplo, só para que eu entenda, né? A gente tem, inclusive, a tradução simultânea, né? Isso. Como é que chama a nossa tradutora? Franciele. A Franciele está nos ajudando. Mas, por exemplo, o sinal triste, faz para mim. Triste. Triste. Mas o seu rosto já está demonstrando tristeza. Isso faz parte do sinal? Faz parte do sinal. Aí, o classificador, quando a pessoa ou não sabe, ou não existe um sinal específico que acontece muito, ou quando eu quero dar intensidade... Entendo. Você está muito triste. Eu não preciso nem fazer o sinal. Então, esse brinquedo estimula isso nas crianças, para que elas aprendam a usar esse recurso juntamente com a Libras, porque são crianças em fase escolar da alfabetização. E a professora gostou tanto que ela enviou para a faculdade de lá em João Pessoa, na Paraíba, sem a gente saber. Que legal. Só quando a gente foi aprovada, que a gente foi apresentar esse trabalho, e não parei mais. Quando eu estava para formar, faltava um mês para formar, eu enviei o meu currículo para uma faculdade, né? Para continuar o meu trabalho de intérprete e tudo. E a minha monografia é sobre a relação do intérprete de Libras e a pessoa surda como uma extensão do vínculo que essa pessoa surda tem com o familiar, com a mãe, mas mais pensado num vínculo de dependência. Porque o surdo não é mudo. Ele fala. Mas, muitas vezes, essa fala que eu usei, é baseada na psicanálise de uma fala subjetiva. as pessoas precisam dar voz ao surdo e ele também precisa de voz. Que hoje a gente chama de empoderamento. Então, eu falei disso e logo as pessoas já sabiam que era intérprete e começaram a me mandar. Olha, tem uma instituição que trabalha com pessoas surdas que está precisando de psicóloga. Porque eu fazia um trabalho ou outro esporádico. E aí, então, fiz a entrevista e tal. Estou lá nessa empresa. Na verdade, é uma empresa do terceiro setor que trabalha com educação, com suporte, tem físico. Aliás, tem fonodiólogas, assistente social, educadora social, porque o surdo não nasce sabendo a língua dele. Ele vai aprender. Assim como nós aprendemos o português. Então, eu faço atendimento com a família do surdo, com ele. Então, eu posso ir fazer uma intervenção na escola. Porque muitas vezes a professora não vai saber a língua de sinais. Então, por que essa criança está tendo dificuldade escolar como qualquer uma outra criança? Então, é a dificuldade da comunicação? Não é? Então, o que é? Ele tem mais alguma coisa? Tatiana, eu estou pensando, por exemplo, eu sei que você trabalha como intérprete, como várias pessoas são intérpretes. O espaço que eu mais conheço é a sala de aula, porque eu sou professor. E é super importante, porque o professor que não usa a língua brasileira de sinais, ele precisa de um auxílio de alguém que a utilize. Mas a sala de aula é um espaço público. Via de regra, a direção da comunicação é professor-aluno. E a fala do professor que é interpretada para o aluno que é deficiente auditivo. Mas num espaço de gabinete, de consultório, de psicologia, eu imagino que a mediação de um intérprete, o psicólogo não entendendo a língua brasileira de sinais, o seu paciente que está sendo atendido é um deficiente auditivo, que não utiliza a língua portuguesa, há necessidade de uma mediação. Essa mediação, eu entendo que pode comprometer, não pode, assim, a fluidez. Não que não... É óbvio, dos males o menor. Mas pode comprometer um pouquinho, né? É, assim, principalmente eu que uso da psicanálise, né, para o atendimento. Então, na psicanálise, a gente trabalha com o conceito de transferência, que é o laço transferencial entre o paciente, né, e o seu analista, o seu psicólogo. Então, se eu coloco uma terceira pessoa, que no caso é o intérprete, isso pode ficar enviesado. E, normalmente, essa transferência é uma transferência de amor. É um laço afetivo. Então, se ele endereça ao intérprete, porque ele sabe a minha língua, o psicólogo não sabe, pode trazer algumas implicações. Mas, assim, até o momento, é o que a gente tem. Entendo. Porque, assim, são poucos os psicólogos, eu conheço poucos, né, que são fluentes na língua de sinais, que facilita essa comunicação. Eu imagino, que é direta, né? É direto, né? Mas, por exemplo, lá na Igreja Batista da Lagoinha, nós temos uma psicóloga, que é psicóloga há muitos anos e tudo, e temos a líder do ministério, que é a pastora Núbia, e ela que interpreta. Então, é um caso à parte. Mas a Núbia não é psicóloga. Não, ela é psicopedagoga e pedagoga. Ela media. Ela media. Aí, quando eles não dão conta dessa demanda, ela passa para mim, porque eu também sou voluntária lá. Então, vamos trabalhando com o que a gente está tendo no momento. Mas, eu fico pensando, eu gosto de inventar as coisas, mas, gente, para cursos como medicina, psicologia, uma cadeia, não uma matéria só, mas eu acho que precisaria uns 3, 4 semestres, de Libra, seria essencial, porque a população de surdos no Brasil, eu estou usando a palavra surdos, que é o termo mais popular, não é? É o termo mais adequado. Mais adequado. Porque o deficiente auditivo, ele tem um tipo de perda, e o surdo, o outro. Então, em geral, o deficiente auditivo, nem todos vão usar da Libras. Eles falam, ou porque eles nasceram ouvintes e depois perderam, ou perderam parcialmente. Então, nem todos utilizam da Libras. Em geral, o surdo usa mais a Libra para se comunicar. Estatisticamente, é mais de um milhão de pessoas, né? Nove milhões. Mais. Uau! No Brasil. É mais que a população de maioria dos países. No Brasil. Que loucura isso. Então, eu fico pensando, se eu citar para professor, eu sempre defendi essa tese, né, de que os professores aprendessem a língua brasileira, porque é a segunda maior do Brasil? Ela é reconhecida, é a segunda reconhecida. Ela ainda não é oficial, que se a gente fosse falar de oficial, todos os documentos oficiais do Brasil teria que também sair, ser publicado na Libras, né? Mas ela é reconhecida, porque ela tem estrutura gramatical, linguística, como qualquer outra língua. Porém, ela é gestual, visual. E você acha muito louca essa ideia de pensar nos cursos que há o tratamento, medicina, enfermagem, psicologia, ter Libras, você acha que é um sonho muito alto? Não, e já é realidade. Eu já trabalhei numa instituição de ensino superior que todos os cursos têm a disciplina de Libras. Que maravilha. Inclusive, a monitora era a aluna que era assistida por mim, que eu interpretava para ela, ela é a monitora da disciplina. Era muito interessante, porque ela se sentia pertencente em poder ensinar. Porque ela era estudante de Direito, hoje ela é advogada. Que legal. Então, ela se sentia assim, sabe, tão feliz, tão empoderada, muito alegre em poder ensinar a língua dela para pessoas que estavam ali no mesmo nível, estudantes de Direito, de Medicina, de Enfermagem. Isso é possível, né? Assim, esse ano, a Libras acabou tendo um reconhecimento maior. Muitas pessoas nem sabiam. Como assim? Alguém não ouve? Gente surda usa mão. Né? Então, assim, teve esse boom, a gente pode falar. Então, muitas pessoas têm se interessado. Por causa da primeira dama? Eu acredito que sim. Então, por exemplo, um grupo de psicólogos me procurou para que eu instruísse, desse aula de Libras para eles. Então, hoje eu tenho um curso de Libras, que é o Libras no Instagram, com 30 alunos, todos psicólogos, mas aí não é voltado para a aula de Libras para ser intérprete, e sim para atender na língua. Como eu atenderia um americano em inglês, alguém em espanhol, vou atender o surdo na língua brasileira de sinais. E para o surdo deve ser muito mais confortável poder falar, não sei se o termo é falar, se expressar diretamente para aquele que vai ajudá-lo. Eles se surpreendem. Às vezes, a mãe me liga e fala, mas você é psicóloga mesmo, assim, que sabe Libras? Sim. E aí ele chega e me pergunta, mas você sabe Libras? Sei. Eu quero, depois do intervalo, Tatiana, conversar um pouquinho sobre a tradução ou a interpretação. Eu vou explicar porque da minha dúvida, porque tem tudo a ver com a psicologia. Nós vamos para um breve intervalo e já já voltamos com a Tatiana Bacelar falando sobre psicologia e Libras. Voltamos com o nosso programa Mente Aberto recebendo a psicóloga Tatiana Bacelar, que trabalha com Libras, ela é intérprete de Libras e nós estamos conversando. Eu tenho uma pergunta, Tatiana, que é algo que me incomoda. Vou até puxar um pouquinho para a teologia, porque, olha só, quando na teologia a gente estuda dom de línguas, a Bíblia fala que aquele que interpreta línguas, a tradução no português fala interpretar línguas. Mas a palavra interpretação é diferente da palavra tradução. porque normalmente o intérprete ele se coloca no processo. O tradutor, ele apenas traduz, ele não se coloca no processo. O que quer dizer? O intérprete, igual alguém que interpreta uma música, coloca a sua voz, coloca o seu jeito, a sua entonação. O tradutor, ele é o mais isento possível. Voltando para Libras, é tradução ou interpretação? Ah, então. Esse conceito, ele gera um pouquinho de divergência devido a alguns autores ter um entendimento um pouco diferenciado. Então, a interpretação é da língua falada para a língua sinalizada, né? Então, é do português para Libras. E sim, eu me coloco, me expresso, como você disse, alguém que interpreta uma música. Então, no momento, a gente tem a Fran fazendo a interpretação. Se eu estivesse no lugar dela, provavelmente eu faria outras escolhas lexicais, que a gente chama na língua. Que são escolhas. Isso, porque eu, pela minha experiência, pela minha vivência, entendo que aquele sinal se encaixaria melhor nesse contexto. Interessante. Por exemplo, isso para a interpretação. Português para... Isso. Já a tradução, alguns autores defendem que é da Libras para o português. Então, se tivesse um surdo aqui e eu estivesse falando o que ele está sinalizando, a gente nomearia assim. Porém, outros autores defendem que para haver essa tradução, precisaria de uma modalidade escrita. Aí é uma briga mais de autor. E aí, então, esses autores defendem que eu estou colocando voz no surdo ou oralizando o surdo. Para a psicologia, isso não se encaixa muito bem porque como que eu coloco voz em outra pessoa? Novamente, a voz é subjetiva. E aí, o senhor entrou no meu tema de projeto de mestrado. Então, como assim, colocar voz no surdo? O surdo não tem voz, mas você disse que ele não é mudo. É. Então, enviesa para esse lado e é o que eu vou buscar estudar agora assim que eu acabar minha pós em saúde mental. Que legal. Então, você não quer parar de estudar. pretendo não. Mas, já me disseram que a fala do surdo, o texto do surdo, o discurso do surdo, ele é um discurso, como é que eu posso dizer? Ele não tem a nossa estrutura, verbo, sujeito, predicado. Como é que é? Quando você traduz, você traduz as palavras soltas? Como é que é o processo? Não. Nosso entendimento linguístico parece que é solto. Né? Para eles, não. Porque a estrutura, a modalidade da estrutura é diferenciada. Então, em libras, para a gente montar uma frase, a gente usa o SVO. O sujeito, o verbo e o objeto. Essa é a estrutura de uma frase. Então, por exemplo, em português, eu falo eu amo você em libras apenas amar você. Lembra um pouquinho se a gente for fazer uma analogia ao inglês, nas palavras no inverter, né? O verbo vem no final para dar aquela ênfase. Então, em libras é assim. Então, quando esse surdo tenta escrever, como ele não conjuga verbo, é sempre amar, viver, vencer. e muitas vezes não tem passado, presente e futuro, quando ele vai escrever um texto, quando o professor Cássio pede lá na faculdade, como ele não tem o hábito, ele não pratica muito, então fica parecendo, gente, esse menino não sabe construir um texto, mas na verdade ele está construindo um texto em libras, que seria falado, ele está colocando no papel. Como são feitas as avaliações, por exemplo, em concurso de candidatos que são surdos? Porque eu fico imaginando, a maioria dos concursos pede uma redação, e a redação ela é extremamente ligada à nossa linguagem oral. Exatamente, então assim, não tem conhecimento ainda assim de uma resolução acerca disso, então vai do entendimento de cada edital, assim como na faculdade, então quando nós trabalhamos juntos, o meu primeiro dia de aula foi um dos momentos mais incríveis da minha vida, porque eu entrei, já tinha tido uma semana de aula mais ou menos, a professora tinha dois livros de libras sobre a mesa, e a primeira atividade que ela pediu foi que cada aluno aprendesse dois sinais para na próxima aula conversar com um colega, isso assim é inédito, ela era coordenadora do curso, uma pessoa incrível, a Sibeli Navarro, então ela fez algum movimento para que o surdo se sentisse pertencente àquilo ali, porque ele é, ele era daquela turma, então ela considerava, às vezes ela me chamava, olha ele escreveu isso e eu não entendi, e aí eu estava ali, essa era a minha função, então eu sinalizava para ele, olha isso, 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 o que você quis dizer? Ah, eu quis dizer isso, então eu comunicava a ela, ele disse, tal coisa, mas já teve também professor que fez ele repetir o mesmo texto quatro vezes, porque você não escreveu igual português, né, então, da mesma forma que o concurso vai depender do edital, isso também varia muito de pessoa para pessoa, essa semana eu tive uma experiência incrível na administração, que o professor falou para a aluna, olha, a prova semana que vem é uma redação, ela ficou desesperada, aí ela, mas o senhor sabe que eu sou surda e tal, ele falou assim, o que é importante para você? Que você reconheça a minha língua, então escreve do jeito que você sabe, eu vou considerar o conteúdo, mas se você prometer para mim que você vai estudar muito português, porque eu acredito que você é capaz como qualquer outro aluno, como você não fala, você vai precisar se destacar no português, vamos fazer isso combinando? aí o olhinho dela até encheu de lágrimas, então assim, vai de cada pessoa e de cada instituição. Tatiana, quais são os maiores problemas, os problemas mais recorrentes nos surdos na área da psique? Eu estou lembrando de há alguns anos eu vi uma propaganda de uma empresa coreana de tecnologia que fazia uma pegadinha entre aspas com um surdo. Eles saía, eles prepararam um ambiente no bairro onde ele morava com uma amiga que era intérprete de sinais e treinaram as pessoas ali sem ele saber para se comunicar na língua de sinais daquele país. E quando ele sai com a moça, ele vai se encontrando com as pessoas e as pessoas começam a conversar com ele na língua de sinais daquele país. E é impressionante, porque é um vídeo curto, está até no YouTube esse vídeo, eu não vou fazer a propaganda da tecnologia, coreano, você sabe quem é. E o vídeo vai mostrando como ele vai se emocionando. Ele começa a chorar quando ele se sente incluído. o choro revela que ele tinha algo no seu coração, na sua psique. Quais são os problemas mais recorrentes? Essa dificuldade de aceitação? Isso no consultório, né? Isso, isso. É, assim, atualmente o que mais aparece é falta de comunicação, porque quando o ouvinte chega até o meu consultório, então vamos supor que ele está questionando o casamento, ele fala da falha na comunicação. O surdo questiona a falta. A não comunicação. Porque ninguém fala a língua dele na família dele. Isso é muito recorrente. Então, ele acaba de formar no ensino médio, por exemplo, e não quer fazer uma faculdade. Então, ele perde o contato com a comunidade surda e ele se sente só. Então, é muito recorrente isso. que a família não ensinou, não encorajou que ele andasse com suas próprias pernas, não acreditou, às vezes, que ele era capaz. Tem muita gente que acha que o surdo tem problemas mentais, não tem? Sim, sim. No sentido de uma dificuldade de aprendizagem, né? Sim, sim. E isso não necessariamente está associado, né? Então, ele pode ter, sim, como tem o caso. Como ouvinte também tem? Como ouvinte também. Então, eu tenho casos de pessoas com paralisia cerebral parcial, esquizofrênico, debilidade, TDAH, como um ouvinte. Mas tem surdo que não tem nenhum acometimento de transtorno mental, por exemplo, né? Então, essa questão da comunicação é ainda o que mais aparece. Tem pais que me procuram, olha, minha filha formou no ensino médio, tem 4, 5 anos, ela não vai na padaria sozinha. Então, aí eu começo a conversar, investigar, quando você vai ver porque nunca foi ensinada. Muitos pais ainda hoje escondem os filhos porque são surdos e têm vergonha. Os surdos, alguns, claro, não são todos, né? Alguns casos que aparecem não aceitam a surdez ou não aceita a língua de sinais porque é uma coisa visual. todo mundo sabe que quando eu fizer isso ou eu sou intérprete de Libras ou eu sou surdo, né? Então, o primeiro aluno que eu trabalhei na faculdade eu precisava sinalizar sentada do lado dele porque ele tinha vergonha que os colegas soubessem. Até que no final do curso ele dá uma palestra para os professores de como lidar com uma pessoa surda em sala de aula. Que vitórias! Então, foi um caminho. Sensacional, né? Então, isso permeia muito a história do surdo. Ainda tem aquela marca que o surdo ele era visto como incapaz. No congresso de Salamanca lá em Milão foi decidido que as mãos do surdo seriam amarradas que eles não poderiam sinalizar porque os neurocientistas descobriram que eles falam. Se fala, então, pra que tem que usar a mão? Vamos estimular essa fala. Meu Deus! Então, eu conheço surdos que falam muito bem. Se eu não te falar o senhor não vai saber que ela é surda mas sinaliza quer sinalizar é a primeira língua ele se identifica então tem uma criança que ela está num abrigo em São João del Rei e ela é surda então quando levou uma outra pessoa surda lá o menino que estava recluso que ficava abandonado que não interagia que não estimulava ou seja tem algum problema mental se abriu como uma flor que delícia porque eu encontrei o meu par alguém parecido comigo Tatiana Tatiana nós temos assunto para conversar mais uns 10 programas vamos tentar marcar de novo tá joia? com certeza parabéns pelo seu trabalho sucesso aí na sua carreira conversei com a psicóloga Tatiana Bacelar sobre psicologia e a língua brasileira de sinais trabalho consultas muito obrigado muito obrigado também a Franciele que nos ajudou aqui na interpretação um grande beijo para você te espero nos próximos nos próximos programas Mente Aberta até lá não quer ficar um segundo por fora da nossa programação agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais não perca tempo acesse curta e siga-nos fique por dentro de tudo o que acontece por aqui rede super inspirando você Mente Aberta Mente Aberta Mente Aberta Mente Aberta